Ganhadores do Giro da Sorte do último domingo. Tiago Jarkzenka, do Contorno, em Ponta Grossa. Sérgio Carneiro de Oliveira, do Jardim Carvalho, em Ponta Grossa. Leomir Ladanuski, do interior de Antônio Olinto. Afonso Cassiano, do interior de Prudentópolis. Adilson Store, do Contorno, em Ponta Grossa. Leandro Ferreira, do Rossiúm, em Palmeira. Eraci Rodovani, do Neves, em Ponta Grossa. Aline Freitas, do Bela Vista, em Ipiranga. Marilho Kozak, da Vila Fósforo, em Irati. José Henrique Bornia, do Santa Terezinha, em Castro. João Domingos de Jesus, do centro de Fernandes Pinheiro. Cristiana Rodrigues Ferreira, do Socomim, em Telemacoborba. Adilmir Maboni, do Primavera, em Guarapuava. Maurício André Johnson, do Jardim Cidade, em Prudentópolis. Kemili dos Santos, do Bom Jesus, em São Mateus do Sul. Carlos Santiago da Silva, do centro de Ponta Grossa. Marisa Aparecida Rodrigues, do Inhafim Dazal, em Irati. Gabriel Martins Steck, do Engenheiro Gutierrez, em Irati. Suelen Torres Barbosa, do BNH, em Telemacoborba. Comprando infra-sorte e cedendo direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização, capemisa, capitalização.